Na verdade, o plano de negócios nada mais é do que uma forma de resumir em poucas páginas o seu negócio. Talvez você não utilize muito no dia a dia, mas experimenta precisar de um empréstimo pra você ver. Ele serve pra vender o seu negócio pra outras pessoas e por isso ele é tão estratégico.